Fala meus queridos pescadores, beleza? Estamos aqui de volta no Rio Maranhão Olha como a água está mais limpa Como o rio é bonito Lugar que eu gosto muito de pescar Estou aprendendo ainda os peixes que tem aqui Mas sempre que eu venho aqui a experiência é boa Então, antes de mais nada, dê o like, compartilha o vídeo Se não for inscrito no canal, se inscreva Dá uma força aí que isso ajuda demais o canal, beleza? Por falar em ajuda, nós temos um parceiro aí Um parceirão do Grupo Capital Uma empresa séria aqui do DF No ramo de financiamento de imóveis Cartas de crédito contempladas, consórcio Na descrição do vídeo tem mais informações sobre eles E também no primeiro comentário desse vídeo Clica lá, dá uma força, dá uma olhada Se você está pensando em comprar um carro Uma casa Um barco novo para as suas pescarias Vale a pena conferir, tá bom? Então vamos pescar Então, hoje a ideia hoje é um vídeo um pouco diferente Não totalmente diferente do que a gente está acostumado Mas vai ser um pouquinho diferente E a ideia hoje não é pegar muito peixe Eu vou pescar um ou dois Estou atrás de pial, tá bom? Pial, pial flamengo Pia para o que bater Um tamanho razoável Porque eu estou sozinho aqui A ideia é fazer um frito Mostrar para vocês como que faz um pialzinho frito Fácil de comer, sem espinha Direitinho, limpar Fazer temporais que está aqui na beira do rio, tá bom? Confere aí Valeu Mas olha o visual mais uma vez Que lugar lindo, hein? Pescareia é isso, galera Pescareia nos proporciona assim Esse visual, né? Essa natureza Pescareia é bom demais Está aqui, ó As tralhas, cadeira Está aqui a nossa churrasqueira O carvão para a gente fazer o peixinho Os hitos, as iscas Os equipamentos, né? Tudo isso que a gente vai usar hoje Hoje a gente vai pescar com A massinha natadora Pescareia também com calabresa e minhoca, tá bom? Vamos lá Pescareia Pescareia Se inscreva. 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 Beleza. Se inscreva. 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 E aí. Se inscreva. E aí. 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 E aí E aí a minha Harry. E aí. E aí. E aí 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 Vamos lá, vamos tirar o chão. Não sei se eu creio não, rapidinho. Olha aqui, qual o segredo, está com medo de bolsa, é ficar bem suinho, você corta bem suinho assim, está cortando todos os espinhos dele. O segredo, aquele misto não vai atrapalhar mais, o segredo ficou muito pequeno. O segredo, ele não vai fazer o segredo. Simples né, não tem segredo não, pra ilha sem fim, acho que é a mesma coisa. É um pão ó, beleza. Não tá esquentando ali, vamos pecar os pedaços aqui ó. Só um pedacinho. Só um pedaço, tem gente que gosta de limão, eu preciso sem limão, tá bom? Não, muito pouquinho de sal só. Só um pedaço. Pronto, agora é só esperar a gordura ali ó. Os pedaços já estão esquentando, deixa eu esperar agora. Pronto. Pronto. Foi de bola galera, ficou pronto hein. Olha que beleza, olha! Olha, beleza! Foi de bola, né? Então tá aí, olha! Piauzinho, frito na hora, olha! Olha que coisa linda! Show, né? Então o vídeo de hoje foi esse. Vamos fazer um piauzinho sem espinha, frito, na hora, na beira do rio. Então vocês fiquem com Deus, Deus abençoe a vida de cada um. Não esqueça de dar o like, de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal se não for. Não esqueça também de dar uma passada lá no parceiro Grupo Capital. O link tá no primeiro comentário fixado aí, tá bom? Parceirão que ajuda nós aí. Então, até a próxima e fiquem com Deus! Tchau! 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 Tchau!